O Sabe, o Sapinho é um grande saltitão Estava na erva do lago e saltou para a minha mão Estava na erva do lago e saltou para a minha mão Assustei-me com aquilo, comecei logo a gritar Mas afinal o sapinho só queria era brincar Mas afinal o sapinho só queria era brincar Não tenhas medo avózinho, disse o sapo sorridente Se estenderes a outra mão, eu vou saltar de repente Eu estendi a outra mão e o sapinho saltou Não caiu no meio do chão, na minha mão aterrou Salta, 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 de mão em mão Salta, 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 sapinho saltitão Salta, 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 de mão em mão Salta, 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 sapinho saltitão Ficamos amigos e quando eu quero brincar Vou à beirinha do lago para o sapinho encontrar Vou à beirinha do lago para o sapinho encontrar Fico à espera um bocadinho sentado numa cadeira E quando o sapo aparece lá começa a brincadeira E quando o sapo aparece lá começa a brincadeira Não tenhas medo avózinho, disse o sapo sorridente Se estenderes a outra mão, eu vou saltar de repente Eu estendi a outra mão e o sapinho saltou Não caiu no meio do chão, na minha mão aterrou Salta, 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 de mão em mão Salta, 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 sapinho saltitão Salta, 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 de mão em mão Salta, 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 sapinho saltitão Salta, 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 sapinho saltitão Salta, 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 sapinho saltitão Salta, 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 de mão em mão Salta, 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 sapinho saltitão Obrigado.